Enquanto eles capitalizam a realidade, eu socializo os meus sonhos, Sérgio Vaz. E aí neguinho, então fala pra mim, cê tem um dream né, tipo Luther King, alguns chamam de sonho, outros castelo, já projetei vários, pica que teto, em faculdades e concessionárias, em padarias e imobiliárias, O sonho da casa própria ou do AP, o sonho de sair do aluguel do perreira, sonho de vencedor é estar entre os primeiros, sonho de preguiçoso não sai do travesseiro, quase perdi o rumo, num sonho de consumo, já me iludi também, eu confesso, eu assumo. E quanto sonho lindo de formatura, morreram no pesadelo da viatura, mas se a gente só sonha, não corre, só dorme, faz o pijama virar uniforme. Ontem sonhei com a palavra do pastor, e ao invés de grana, ofertei o amor, sonhei com uma religião sem demanda, onde o Deus coração manda. Lembrei de quando eu sonhava, tá de carro, indo no bar pro meu pai, busca cigarro, o volante era a tampa, dou a lata de Nescau, meu poçante, passava mal. Hoje eu só sonho com o dia que todo mundo aqui, vai poder ser maior pra poder dirigir, a própria vida, a própria escolha, acelerar, vazar, sair da bolha. Pros pessimista de plantão sou um sonhador, um fanfarrão que ainda crê no amor, mesmo assim digo sonha neguinho, sonha, só não deixa o sonho morrer na fronha. Uma vez ouvi uma frase, toda realidade antes é sonhada, sei lá, sonho é sonho, fica na mente né. A grande questão é tentar colocá-lo em prática, e se você não tentar, você nunca vai saber. Siga o exemplo das crianças, acredite inclusive em você. A maior empresa do mundo é a sua empresa. Inquérito, Didi e KLJ, Racionais e os Demais, na construção do Império, estamos vivos lá. A maior empresa do Império, está na construção 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 do Imp